O governador do estado, Silvão Barbosa, esbanjou simpatia ao entrar no pavilhão principal dos centros de eventos do Pantanal, onde estava sendo aguardado por uma multidão de cerca de 3 mil pessoas. No corredor, que o levou ao local da cerimônia, partidos políticos se misturaram para cumprimentar o novo chefe de estado. O calor do público conseguiu tirar lágrimas dos olhos da primeira-dama Roseli Barbosa, que seguia com o cortejo. O hino nacional brasileiro, orquestrado, foi seguido pelas bênçãos ministradas pelas religiões católica e evangélica. Com todo o staff, com todos os funcionários públicos que vão constituir a grande máquina do estado, possam realizar a vontade de Deus. Que as autoridades devem nos conduzir nesta tranquilidade, nesta paz, para que possamos exercer a nossa devoção espiritual, mas também para que possamos ter uma vida digna. A faixa de governador foi colocada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro Sávi. No ato, o público aplaudiu em pé. Volta a volta, o candidato por mais bacana! O secretariado, empossado na mesma cerimônia, teve como porta-voz o secretário-chefe da Casa Civil, Éder Moraes, que elogiou a equipe de governo. De um secretariado, voltado para o seu plano de governo, que contempla, em especial, as necessidades do povo de Mato Grosso. O paranaense, que chegou no estado em 1977, constituiu família em Mato Grosso, foi prefeito de Matupá e, por duas vezes, deputado estadual. O governador estará empossado a partir de 3 de janeiro, quando dará início aos trabalhos. Eu entreguei um plano de governo para a sociedade, e a sociedade entendeu e nos elegeu por essas propostas, pela seriedade. Então, diante disso, a nossa missão e os nossos desafios são cumprir este plano de governo, que aí sim nós poderemos brindar e comemorar, todos juntos. Obrigado. 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 Obrigado.